DJ Gordinho As novinha da Brasília Senta, senta no meu pautor Ela vai, ela vai que a buceta no chão Ela vai, ela vai que a buceta no chão As novinha da Fazendinha Senta, senta no meu pautor Senta, senta no meu pautor Rala, 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 rala Rala, 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 rala Você vai no chão Senta, 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 senta Senta no meu pautor É a nova sensação As novinha aqui da grota As novinha aqui da grota Você fica parada, ela vem rebolando Ainda passa você também na sua mão É a nova sensação Você tá pra ir, eu senta Onde as trem-bala Tanta, senta no meu pautor Tanta, senta no meu pautor As novinha do complexo em de nada do peru Com a espadinha no chão, 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 com a espadinha no chão Segura, mané Eu sou sarro-sarro na tua buceta As novinhas da brasilha, senta, senta no meu ponto Ela vai, ela vai com a buceta no chão